Fala família, tudo bem com vocês? Vamos começar então agora a cavar o nosso alicerce, que são as vigas baldrame. Iremos então começar aqui pelo fundo, vou fazer uma por uma, vou fazer do jeito que eu sei fazer, que já fiz e funcionou e nunca tive problema. Claro que aqui não estou para ensinar com som civil, as normas, tudo do jeito que tem que ser. E sim fazer daquele jeito que eu faço, sempre deu certo, nunca tive problema com trinca, com alicerce que acabou afundando, rachadura, nunca tive problema nenhum com o CD no lote, sempre fiz com responsabilidade, mas fiz do meu jeito. Então eu não sou muito daquele negócio de norma, porque infelizmente tem muita coisa na norma que precisa ser alterado e isso não sou eu que estou falando, conheci muitos profissionais que já falou o mesmo e já provou a verdade fazendo testes, nada melhor do que o teste prático. Então vou começar a cavar e vocês vão ver, agora é a parte do sofrimento, infelizmente a pior parte da obra para mim é a parte da fundação, porque arrebentei, eu ainda que tenho hernia de disco, dois discos, L4 e L5 com problema, não posso pegar peso algum, o médico disse que não. Mas vocês já estão vendo aqui, até o bloco que iremos assentar, pesa 12 quilos cada um. Então iremos fazer assim mesmo, meus queridos. Vamos lá e vamos acompanhar nossa obra. Vamos lá e vamos lá e vamos lá. 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 Então ela voltou a trabalhar. Então vocês vão ver no vídeo que temos agora mais uma pessoa ajudando, exatamente porque não é fácil cavar. Então meus queridos, vamos lá e vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá e 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 Vamos lá e 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 vamos lá limpeza, pode ver que estamos recolhendo toda a terra para manter uma obra limpa, lembrando que uma obra limpa é uma obra com menos risco de acidente e das pessoas se machucarem, então queremos que continuem acompanhando para ver a obra do nosso barracão da oficina garagem meus queridos continue acompanhando a gente deixe aquele like bacana, deixe os comentários o que vocês estão achando e não esqueçam de também estar orando por nós, meus queridos Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo